Lan laz 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 Certo eu não tenho nada mas é todo o meu carinho que eu vou lhe dar Sei que isso é quase nada pra você que é muito bom e que gosta de sonhar Mas eu vou mostrar meu mundo diferente, colorido que você nem viu Sei de muita menininha, rei que nessa mesma idade que nem descobriu Look at my world, look at my world Ah, quero todo o seu carinho e descobrir o infinito quando lhe beijar Quero conseguir estrelas enfeitadas de carinhos para lhe ofertar E você vai compreender que só agora realmente começou a viver Que vivia fortemente, veja, tava nessa vida sem me conhecer Look at my world, look at my world Ah, quero todo o seu carinho e descobrir o infinito quando lhe beijar Quero conseguir estrelas enfeitadas de carinhos para lhe ofertar E você vai compreender que só agora realmente começou a viver Que vivia fortemente, veja, tava nessa vida sem me conhecer Look at my world, look at my world La, 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 la Música